O Uniprojeção entende suas lutas. Você tem razão. É verdade que estudar e trabalhar é um grande desafio. A gente sabe. É verdade que custa abrir mão de alguma coisa para pagar uma mensalidade. Não é desculpa. É verdade que cuidar da casa, dos filhos e ainda fazer um seminário para a próxima aula é desafiador. Mas ó, eu vou te dar uma outra verdade. A educação transforma vidas. Agora eu quero te apresentar tudo o que o Uniprojeção faz para contribuir na sua jornada. O Uniprojeção tem diversos cursos à distância para você estudar quando e onde puder. São diversos polos espalhados pelo Brasil. Temos mais de 30 cursos presenciais em diferentes unidades no DF para atender todas as escolhas. O Projeção tem mensalidades justas, sem aquela historinha de subir o preço para te dar desconto. Aqui o preço também é de verdade. Temos ônibus particular entre estações do metrô e a unidade de ensino. Financiamento estudantil próprio, sem depender de bancos. Parcerias com instituições de estágio. E convênios com diversas empresas. Venha para a Uniprojeção e transforme a sua realidade.